Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Laude Hoje eu tô aqui sozinha, vocês devem estar estranhando porque eu nunca começo os vídeos sozinha Mas é que hoje o vídeo vai ser um pouco triste porque a minha amizade com o Mob vai chegar ao fim Mentira gente, hoje eu vou trollar ele, vou falar pra ele que não dá mais Que a gente só vai ter uma relação profissional a partir de agora, nada de amizade Eu já lancei umas indiretas pra ele no Twitter e aqui na casa também Já tô meio que ignorando, meio que deixando ele assim de cantinho um pouquinho Porque o Mob tá muito engraçadinho ultimamente, então ele tá precisando de uma trollagem E pra me ajudar, é óbvio, eu vou chamar a Taiguinha porque ela entende muito de trollagem Então é isso gente, eu vou chamar ela, espero que vocês gostem do vídeo, deixa muito like aí e bora lá Galera, já estou aqui com a Taiga O que que tá acontecendo, Milena? Será que eu tô pegando você? Será que tá dando pra ver as duas? Eu acho que tá Assim, pegando é uma palavra forte né Então, é o seguinte Taiga, você sabe que o Mob tá muito engraçadinho ultimamente né Ele tá com o fogo do... Parquinho No parquinho É o seguinte, eu vou fingir pra ele que a minha amizade com ele acabou Eu tô passada, chocada Eu vou falar pra ele que agora eu só quero uma amizade profissional, é só pra gravar os vídeos da Loud mesmo A gente não vai mais ter amizade Eu tô mandando umas indiretas no Twitter, você deve ter visto Nossa, achei que era pra outra pessoa É pro Mob A carapuça serviu? Não, é pro Mob Brincadeirinha! Gente, essa menina não dá Então eu preciso da sua ajuda pra me ajudar a trovar ele Não, assim, você vai ter que voar um ano muito bom, velho Porque o Mob não vai aceitar Tipo, não é que o Mob, ele não te oferece a amizade dele Você não tem uma opção Você é amigo do Mob Você só vira, entendeu? E aí de repente a gente já tá entrando no seu quarto, roubando seu papel de gênero e a vida é assim Exatamente Roubando sua pasta de dente, roubando seu café Você vai ter que ser forte Porque, tipo, ele não vai aceitar, ele vai ficar, tipo, lutando pela sua amizade, ele vai bater boca com você Ele não vai aceitar você não Ah, mas daí eu coloco os argumentos, assim, nada a ver, sabe? Começo a criar umas coisas, né? É, justo Nossa, ele vai ficar muito triste, tadinho O Mob é muito família, velho Ah, tipo, ele é o cara que, tipo, mais... Ele parece ser o cara que não liga, mas aí no fundo ele fica Ai, mas o que que tá acontecendo? Ele é muito o coraçãozinho derretido, velho Ele vai ficar muito chateado Muito chateado Mas tudo bem, ele merece um pouquinho Merece Ele merece um pouquinho, tá? Fica, ó, Mob, tentei te defender, tentei mostrar que era difícil, você viu, né? Mas, infelizmente, eu vou ter que ser cúmplice nisso Mas, mente, ela tá toda feliz por dentro, tá querendo enganar aqui, hein? Tá, e como você acha que eu posso fazer isso? Mano, pra mim, a resposta pra tudo é sempre câmeras escondidas Mexe uma camerazinha escondida no teu quarto Nossa, pior que seu quarto é bom pra esconder câmera, porque é cheio de frauleira É, é cheio de coisa, dá pra esconder bem lá Esconde uma câmera lá e chama ele pra... Acabar com o Mob Helena Mob Helena is done Daí você conta pro resto da casa, pode ser? Tá bom, eu vou contando pra galera Tá, então é isso galera, bora lá, vou esconder a câmera E a Taguinha vai mandar mensagem pro pessoal Galera, eu já posicionei a câmera aqui Agora eu vou esperar ele, eu já mandei mensagem Acho que daqui a pouco ele vem E eu tô com dozinha porque o Mob é todo o coração mole Então eu acho que ele vai ficar triste Mas daí eu lembro das trollagens, então eu acho que ele merece Então bora lá Oi 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 Precisa de entrar Fecha a porta Nossa, eu tô cansadão, vai desligar Não é? Tá me ligando Fala Fala isso e não sei, eu não quero ficar forçando Então eu acho que melhor a gente manter uma relação só profissional E tipo, é isso, sabe? Gravar os vídeos que a gente tem que gravar com o Audi E... Fala, é isso Pô, tu me chamou pra falar isso? Mano Eu tô te falando o que eu tô sentindo Eu tô sentindo nada a ver Eu acho que eu nunca Acho que sinceramente eu nunca nem gostei disso Não tô entendendo porque você tá falando isso Até porque, tipo, você sabe que Eu sempre tive Conversei contigo e tipo, mano Sempre Gostei da tua amizade, tá ligado? Sempre gostei muito de você Sempre tô perto de você Não, mas era assim Só que agora não tá assim Não, mano Não mudou nada E parece que só eu com me importando É muito ruim sentir isso, velho Né, eu continuo me importando com você Você sabe disso Eu sempre, todo dia eu passo aqui na porta E venho te ver Todo dia eu venho aqui Perguntar como que você tá Então, tipo, mano Não tô entendendo porque você tá falando isso Estou muito confuso Ah, é o que eu tô sentindo, mano Mas você tem que ter muito tempo pra sentir isso Ué, é isso Eu tô sentindo que você tá falando as coisas por obrigação Tipo, não porque você quer de fato Porque é isso Eu chego no teu quarto Eu te chamo pra gravar pro teu canal Te peço, tipo Fala, mano, aí Quer fazer alguma coisa? Fico, te chamo pra sair Você não faz mais isso Você fazia isso Não faz isso E agora quando você chama Tipo, ah A gente tem que gravar aquele vídeo lá Não é tipo, porque você quer ir gravar o vídeo Eu acho que talvez Eu não sei Eu posso ter, talvez Sei lá Vindo alguma vez Que eu não me lembre E falo de uma forma diferente com você Porque você sabe que eu sou muito Sempre sou muito carinhoso Mas eu acho que Não é isso, mano Você tá entendendo errado Não tem o porquê você pensar isso de mim Até porque eu me importo contigo Ah, Love, mas é isso Tipo, eu tô me sentindo muito desconfortável Eu acho que é bom a gente se afastar um pouco Porque eu tô me sentindo mal real com isso Então, tipo, eu acho melhor a gente se afastar um pouco E isso Era isso que eu queria falar pra você Para Não, não, é sério Não, você tá pensando que você tá entendendo errado, Milena Não tô entendendo errado Eu tô entendendo direitinho Você tá entendendo o que eu falo Milena, para Você tá me zoando, Milena Fala, o que que foi? O que que aconteceu? Não aconteceu nada a isso Galera, eu acabei de ir lá na cozinha com o Mobi Por isso que eu acabei não gravando Não tinha como eu pegar a câmera Ele ia desconfiar se eu levasse a câmera Então, eu fui lá e ele ficou insistindo Ele ficou muito chateado com o que tá acontecendo Ele não entendeu nada Ficou falando que não tem motivo pra eu me sentir assim E eu pedi um tempo pra ele Falei, Mobi, eu preciso pensar Não vou decidir nada agora E eu tô com muita dó Porque ele ficou bem mal E aí o Coringa me mandou uma mensagem Falando que o Mobi tá lá O Coringa já sabe da trollagem Porque a Taiga contou pra ele Então ele mandou uma mensagem Falou, o Mobi tá aqui Não tá entendendo nada Até o Coringa tá com dó dele Então, assim que o Mobi sair de lá Eu vou descer e vou levar vocês comigo Pro Coringa contar pra gente o que aconteceu Beleza? Então bora lá Oi, então, o que você tá falando? Posso abrir? Depende Você tá fechado? Você tá fechado? Ah, então eu acho que você pode abrir Tá no vlog, tô no plano? Tá no vlog, tô no plano Seguinte, me conte o que o Mobi falou Seguinte, galera O Mobi veio aqui Aí a gente tava conversando Sobre que ele vai gravar vídeo, né? Aí ele foi e me falou Mano, acho que tem alguma coisa estranha A minha tá estranha comigo E tal, tal, tal Que você chamou ele pra conversar? Chamou ele pra conversar? Chamou ele pra conversar E falei que a amizade tem que acabar Que agora é só uma relação de trabalho Então Mas aí ele falou assim Que ele não tinha feito nada E que do nada você fez isso com ele E aí, tipo assim Ele tá desconfiando, eu acho Ele ficou insistindo Eu falei Mobi, eu preciso pensar Não dá Desse jeito não dá Tipo, só eu chamo você pra fazer as coisas Exato Ele falou que você tava meio que com ciúme Mas tipo Não, não é assim não Ai como ele é Não foi isso que eu falei Eu falei que tipo Eu tô Que tipo Ele não me chama mais Que ele faz as coisas só por obrigação Não porque ele quer fazer comigo Deu parecer que é ciúme? Deu parecer que é ciúme? Porque ele virou aqui e falou assim Mano, tem alguma coisa errada que rolou Tal, tal, tal A minha me chamou pra conversar e tal Mas tipo, tá com uma parada de ciúme Que não tem nada a ver Aí eu falei Eita Então ele tá achando que é ciúme Então ele tá caindo Se ele pensou isso Mas ele tá caindo Tá caindo Porque ele perguntou se eu sabia de alguma coisa Eu falei Mano, tô nem sabendo de nada Amigo comigo tá normal Aí ele só ficou assim Tadinho Pior que ele é todo coração mole Ele vai ficar tão tristão Isso aí Eu só da cara Sude que ele tá gostando Ele merece, ele merece Tá dando certo o plano Qualquer coisa dá pra apelhar um pouco mais no WhatsApp Se você quiser Tá pensando que foi agora a pouco Galera, então é isso Eu vou subir lá E vou acho que chamar o Mob de novo Pra dar mais um sustinho E aí eu revelo Mas aí você vai chamar e ele vai falar o que? Não, eu vou dar um tempinho Ah, tempo Pra ele ficar pensando E aí, sei lá Daqui uma horinha eu chamo ele e revelo E você vai Vou pilhando aqui também Beleza Então bora lá Eu vou lá Pessoal, já coloquei a câmera aqui de novo Já faz umas duas horas mais ou menos Que eu falei com o Coringa E o Mob deve estar bem preocupado Eu tô com o coração apertado De deixar ele tanto tempo assim Então eu chamei ele pra conversar Falei que eu já pensei Mandei mensagem no WhatsApp Daqui a pouco ele deve estar aqui Então é isso Bora ver como ele reagiu Eu espero que ele não fique muito bravo comigo Quando eu contar pra ele que é trollagem Bora lá então Pode entrar Tomi, eu acho que... Eu tava pensando naquilo que você falou Tipo, pra mim realmente não faz sentido Eu fiquei pensando na sua ideia Eu tava pensando em alguma coisa até pra me fazer Pra me melhorar, mano E tipo, na real Não sei, eu tô perdido Tipo, eu não entendo porquê que você tá perdido Eu não acho que tem... Tipo, eu não acho que... É sério, olha só Você não faz nada intencional Então é ainda pior, entendeu? Porque é de você mesmo Você tá se afastando É... Não tô, mano Tipo, eu... Sério, eu parei ali no quarto Eu fiquei pensando o que você falou, tá ligado? Falei, mano, será que eu fiz alguma coisa de errado? Mas tipo, mano Eu não tenho porquê você achar isso de mim O que foi? Malda, você vai ficar bravo comigo? Ficar bravo? É Tudo bem Olha ali Não fica bravo comigo Ah, não! Ah, mano, eu aqui, sério, aqui, mano Sentimental, achando que você tava... Não, 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 não Eu achando que ela tava realmente falando um negócio sério Eu vi que você tava toda preocupada O Coringa ficou te mandando mensagem também Adiçando o negócio E você fica gravando vídeo Brincando com meus sentimentos Olha só, meu amor por isso é uma piada, galera Mas você merece um pouco, vai? De quê? Disso? Claro que não Não temos de boa fazer isso Você trola a gente o tempo todo Mas não assim Você merece ser trollado Eu não trolo assim Eu trolo com outras coisas Não com sentimentos Não mexe no coração, né, amor? Não, não mexe, não Tranquilo É isso, pede um meta de like lá pro pessoal Deixa o like aí Não, não encerra direito o vídeo, amor Não fica chateado Eu fiquei preocupadão Olha com o negócio E você tava zoando, velho Não, era tudo uma brincadeirinha Não pode ficar bravo Dejinho Tá bom, então Era tudo zoeira, tá? Não tô chateada com nada Tá, beleza Não, isso aí eu já tô vendo Que você não tá chateada Tá ligado? Tô vendo que você tá rindo horrores aí O sorriso de orelha, orelha Mas é aquilo, né? É que eu finalmente consegui tronrar você Tudo que vai e volta Não, galera? Tudo que vai e volta Então é isso, galera Não esquece de deixar muito like Pede o like, amor Vai, pede o like Deixa o like aí, tropa Deixa o like aí Não tem o que fazer, né? Fazer o quê? Vou falar pra deixar o dislike? Deixa o dislike aí, galera Você pode fazer o L, amor Faz o L É isso Então é isso, gente Comenta aí outros vídeos Que vocês querem ver no canal E até a próxima Mas tô chocado, velho E até a próxima